E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Reale E bom, esse vídeo já foi gravado, deu a bem no baú do clã galera Então o vídeo tá muito top aí, não já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Porque infelizmente não veio muita coisa boa nesses baús do clã que eu abri galera Vocês podem ver aí, ó, veio goblanceiro, veio foguete, não veio lendário, veio furia Furia é uma bosta, velho Tipo, ela é boa, só que eu não uso ela, entendeu? Mas de boa, mas agora eu tô na minha outra conta abrindo o baú Essa vai vir coisa boa porque é da ENA 2 e é o foco das minhas cartas do deck Não tem muita carta pra ganhar Então essa veio boa sim, gostei Veio mosqueteiro, cavaleiro A única coisa que não veio do meu deck foi a bruxa e a cabana de goblins galera Mas eu fiz um pedi ali gigante E galera, eu queria pedir pra vocês deixar muito like nesse vídeo Porque no final desse vídeo vai ter uma surpresa pra vocês que vocês vão gostar, mano Vai demorar um pouco pra eu abrir Ai, agora já sabe que é baú, né? Mas fica aí que vai ser muito da hora a surpresa Vai demorar tipo um mês mais ou menos pra eu abrir Mas de boa, eu trago o vídeo pra vocês, eu prometo E bom, da próxima vez que vier é o baú da estratégia do meu pai Que ele tá na Liga 1 Eu trago pra vocês Hoje ele abriu, mas era da Liga 1 Ai não veio muita coisa boa Então eu nem abri aqui Mas eu fui na minha outra conta também E não tinha baú do clã porque eu fui expulso Porque eu não joguei nessa conta Eu esqueço de jogar nela Mas também de boa Não tem problema galera Mas foi muito da hora essa abertura E a surpresa vai ser muito mais da hora ainda Olha isso galera Eu tô com um baú do rei lendário na minha missão Da conta principal galera E foi mal Gente gritando aqui no fundo, beleza? Mas é muito da hora Aqui na missão galera Um baú do rei lendário Eu ganhei depois o baú super mágico Que eu abri pra vocês galera Mas Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram deixa muito like E se inscreve no canal pra me dar uma força galera Então é isso Valeu, falou e fui E se inscreve no canal